E por que que dá o barato? Por que que dá o lance, seria psicotrópico? Eu posso falar isso? É psicotrópico? Psicotrópico. Então, por que que dá? Se tá tão diluído ali, por que que dá o barato? O que que acontece? Primeiro, o barato é causado por uma alteração que a gente tem. A gente tem neurotransmissores no nosso cérebro e cada um tem uma função. O principal nessa questão do barato e tudo mais é a dopamina, tá? A dopamina é o que nos dá prazer e essa alteração da dopamina é o que dá muitas vezes sintomas psicóticos, tá? O que é o barato, tô sendo perseguido, tô... Acho que tem gente me olhando, tô vendo coisas que não existem. Tá derivado, relacionado diretamente com dopamina, tá? E a sensação de prazer, assim, de... Por exemplo, a ausência de percepção do corpo, e isso talvez pode acarretar em quem tem dores, por exemplo, ou até dores da alma também, você deslocar daquela realidade. Então, às vezes a pessoa tem vários sofrimentos e ela busca a droga ou pra aliviar o sofrimento ou pra criar um prazer que ela não consegue na vida e ela... Nossa, tô doidão, que prazer extremo de... Ou que você é potencializado, né? A coca te dá... Você é foda, você é isso, você se sente mais confiante, com mais ímpeto e trabalhador ali. Tanto é que dizem que a... Me corrija se eu estiver errado, a coca tá muito relacionada aos workaholics, né? Os faria-limers, por exemplo, os caras que precisam... E sangue nos olhos e altas emoções, ter coragem de decidir. É porque a gente tem vários tipos de drogas, né? Drogas que a gente chama de psicoestimulantes, estimulantes pro sistema nervoso central, e drogas depressoras. Então, o álcool, por exemplo, é um depressor. Você toma o álcool, tem gente que toma pra dormir, por exemplo, né? De forma errada, obviamente. Mas porque ele causa o relaxamento. E tem drogas que são estimulantes do sistema nervoso central, que fazem o que você falou. Fica ligadaço, que é, por exemplo, a cocaína. Então, dependendo do efeito que a droga tem no nosso corpo, você vai ter esses efeitos desejados, né? Muitas vezes, qual que é o comum? É a pessoa que usa, por exemplo, a cocaína pra ficar acordadão, ligadaço, e depois que ele já quer dar uma desligada, ele usa a maconha. A maconha. Então, ele vai alternando. Então, agora eu quero ficar acordado. Vou usar cocaína. Depois, eu quero dormir. Eu vou usar a maconha, vou usar o álcool. E assim, ele vai alternando entre várias drogas. E você trouxe uma coisa bem interessante. Ô, Jornal, depois você me traz um papel, alguma coisa aqui. Porque o Sadi tá me abrindo várias janelas aqui, e eu não quero perder esses insights que eu tô tendo pra perguntar pra ele. Você vê que, por exemplo, você fala do valor, né? Uma das coisas que me chamou a atenção. Ah, cocaína é de difícil acesso. Mas se a gente pensar, dependendo da pessoa, e ela vai se degradando, ou ela vai trabalhando menos, ou ela vai estar numa classe social, que até o crack vai se tornar caro. Ou a maconha vai se tornar caro, porque ele não tem. Ele não tem nem o básico. Sim. E isso, e aí é uma outra coisa, que às vezes a pessoa fala, mas é só um usuário. Como se fosse um cara que trabalhasse, que, sei lá, paga suas contas em dia, não tá com o nome no Serasa, que não é uma realidade de 80% da população brasileira. 80% do... Pode vir, pode entrar, pode invadir aqui. Muito obrigado. Esse é o Jonas. 80% da população brasileira tem dívidas. Não tem superávit, ou seja, não tem sobras. 80%. O cara, quando entra na droga, é uma despesa a mais. Se o cara tem, sei lá, um pouco de... Como você falou, depende de onde ele nasce, ele vai se endividando, ou ele vai... Ele tem lenha para queimar. Mas quando o cara acaba a lenha dele, uns vão para a rua, outros vão ser abandonados pela esposa, ou pela família, ou pelos pais, seja o que for. Abandonados no sentido de que não aguenta mais, que aquilo é um transtorno. Eu vi o... É uma coisa que eu até discordo do Marçal, quando ele disse que... Acho que ele foi extremamente infeliz quando ele disse que a família tem que acolher a todo custo o drogadinho, né? O que está lá em casa. Só que quem vive disso sabe que... É um absurdo, às vezes, tão grande. E eu quero que você depois traga isso também. Vamos já deixar penduradinho esse post-it aqui. E você deve ter muitos disso daí. Que... Chega uma hora que a pessoa até dá um alívio quando ele cai no mundo e some. Agora, a droga não é... Não dá para ser vista somente como algo que eu tenho direito. Porque ela se torna depois um problema social, que não é algo só seu. Exato. Você vai virar um indigente, você vai deixar mais o sistema de saúde inchado. Perfeito. Essa pessoa, se ela já tem uma índole duvidosa, ela vai roubar, ela vai entrar para o crime, para justamente... Como aquele meu amigo. E o cara era de classe média, hein? Sim. Classe média. Mãe arquiteta, o pai era advogado, aquela coisa toda. E ele entrou para o crime, para o autossustento da droga dele. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.